Excelente, magnífico, uma situação que não estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, mas magnífico. Estamos agora aqui, neste festival de peixe, neste fim de semana que marca a festa de peixe de pade a parede em Câmara de Luz. Ah, olha, foi aquele que eu dou de fechados na fala, tu estás bem? Faz outra vez, faz, faz outra vez. Olha ela comer aqui a cabeça do coração. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Então, of course, vai ser dançado.